Você já deve ter visto aqueles carros bem velhinhos, bem acabados, como se tivesse saído de um cenário de guerra. O que será que a legislação de trânsito diz em relação a isso? E será que seus proprietários estarão passíveis de ser multados pela legislação de trânsito? Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo ao Manual do Trânsito. No vídeo de hoje vamos falar de veículos em mau estado de conservação. Em relação aos veículos que estejam todos amassados, estarão eles também passíveis de serem autuados nessa infração de veículo, de conduzir veículo em mau estado de conservação? A resposta é depende. Veja só essa imagem. Na sua opinião, esse veículo, que está completamente amassado em toda a sua lateral, de alguma forma compromete a segurança no trânsito? Aparentemente, não. Para a gente entender bem se esse tipo de situação caracteriza ou não uma infração de trânsito, a gente tem que entender o seguinte. O mau estado de conservação por si só já é passível de ser autuado seu proprietário? Não. Para caracterizar a infração de conduzir veículo em mau estado de conservação, necessariamente o mau estado de conservação deve comprometer a segurança. Se o estado de conservação não interfere, como na imagem que eu acabei de mostrar, a segurança do trânsito, claro, daquele condutor, dos passageiros ou de qualquer pessoa que esteja circulando próximo a esse veículo, se não configurar a infração de trânsito, não poderá ser autuado. O mau estado de conservação, como eu falei, necessariamente precisa trazer algum risco para a segurança do trânsito. Então, se você tem lá uma trinca muito grande, acima do que a legislação permite, você tem lá uma porta que a qualquer momento pode cair, ou seja, vai trazer insegurança não só para quem está circulando, porque a porta vai ser projetada no meio da pista, como também para o próprio condutor que vai ficar desprotegido, ou situações que comprometam de fato a segurança, aí sim estará passível de autuação. Se o simples fato do veículo está em mau estado de conservação, mas não há nada que comprometa a segurança diretamente do condutor, passageiros ou de todos que estão à volta, não se configurará infração de trânsito. Bom, mas nos casos em que se configura infração de trânsito, esta será de natureza grave, o que acarretará uma infração de R$ 195,00, mais R$ 0,23,00, além da anotação de 5 pontos no prontuário do infrator. Gostou dessa informação? Se ela foi útil para você, não esqueça do like e de compartilhar para outras pessoas. E se não for inscrito, mas gosta desse tipo de conteúdo, convido-lhe a se inscrever. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo. Música Música